E sabe que o senhor tinha razão ao dizer que o que aconteceu entre nós dois foi um erro? Porque pra mim, esse foi o maior erro de toda a minha vida. Ana! Ana! Oi, meu amor. Ana! Espera! Fanny, depois... Depois a gente conversa, tá? Eu não entendo, Fernando. Realmente, eu não entendo, filho. A Ana é uma mulher extraordinária. E você acha que eu não sei? Mas você vai se casar com a Isabela. Mas tem uma razão muito importante. Tem um motivo pra eu me casar com a Isabela. Sei, sei, sei. Eu sei. Um filho. Mas acontece que você ama a Ana, Fernando. Os meus sentimentos não importam, papai. Bom... Ficar com a Ana é impossível. Vocês poderiam, não sei, dizer a Isabela que você cuidaria do bebê... E que o meu filho não vai ter uma família? As famílias de hoje são diferentes, Fernando. Olha, o que eu quero dizer é que... Não é necessário se casar com a Isabela, não. Papai, acontece que é absolutamente necessário que o meu filho tenha um lar. Além do mais, desculpa. Mas não foi você quem me ensinou que as decisões que nós tomamos... Tem consequências e que devemos enfrentá-las? Bom, olha o exemplo. Tá bem, tá bem, tá bem. Olha, eu te dou razão. Ah, muito obrigado. Pelo menos. Olha, supondo que com a Ana seja impossível. Mas você pensou nos seus filhos? Nos seus outros sete filhos, Fernando? Eles detestam a Isabela. Mas isso é porque não a conhecem. Também detestavam a Ana quando ela chegou, não é? Ah, não é a mesma coisa. Fernando, não é a mesma coisa. Pense nos seus filhos. Pense neles. O quê? Quero arruinar a vida deles também? Não. 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 Ai, Jenny. Fony, eu tenho que sair, mas não demoro, tá? Tá, não se preocupa. Eu não tenho aula, eu vou ficar aqui. Bom, então, muito obrigada. Ana, tem certeza que não precisa de nada? Não. Não, linda, nada, nada. Ai, você é uma menina tão bonita por dentro e por fora. Eu te adoro, viu? Eu também, Ana. Conta comigo, tá? Olha, os meus irmãos ainda não sabem do nosso irmãozinho, né? É melhor que seja o seu pai que conte pra eles. É, quando eles voltarem da escola, ele vai dizer. Bom, tenta apoiá-lo, tá? Tá. Acho que você está exagerando. A Isabela não é tão má como você pensa. Ela é uma mulher como qualquer outra. Bom, isso eu realmente não sei. Eu não conheço ela o suficiente. Mas ela nunca teve filhos. E, obviamente, não se pode exigir que ela se dê bem com os meus filhos de cara. Por que não dá a ela o benefício da dúvida? Tá, tá. Que bom. Mas olha, pelo que a Isabela disse ainda há pouco, ela te ama muito. Ela disse isso? É, que quer te ver feliz. E a verdade é que eu acreditei. Ela disse com sinceridade. O problema não é esse. O problema é a Ana. Sei muito bem que os meus filhos a adoram. Mas nem sempre a vida nos dá aquilo que queremos. Verdade. Mas o que importa é que eu vou me casar com a Isabela. E quanto mais rápido todos aceitarem, melhor. Incluindo você mesmo, não é? Eu não suporto ela, mamãe. A estúpida da Fanny insinuou que eu engravidei de propósito. Filhinha, por favor. Você tem que entender que a mãe dela morreu tem um ano. Como você espera que ela aceite a nova esposa do pai? Assim, assim? Mas ela vai ter que aceitar, mamãe. Ela não tem opção. Você tem que mudar de atitude, hein? Mas que história é essa, mamãe? Você vai casar com o Fernando. Vamos sair das dívidas e você vai ter um bebê lascuran. Mas também vai ter que viver naquela casa com sete filhos. Sete capetinhas, você quer dizer? E com a babá pateta, e com o mordomo, e com a cozinheira? Exatamente. Mas aonde você quer chegar, mamãe? A questão é que você é estranha. Você tem que se adaptar àquela casa. Se esperar o contrário, com certeza não vai acontecer. Me adaptar? Eu? Ou perder tudo. O HPV é o vírus do papiloma humano, não é? É. Por isso que o médico falou do Papa Nicolau. Mas esse vírus não é... é... É. É o do câncer de colo de útero. Tá com câncer, Jenny? Eu ainda não sei. Não, 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 amiga, amiga. Não, 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 não vai ser, não vai ser. Cancelado, cancelado, cancelado. Não podemos sofrer mais, amiga. Não, 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 não. Mas eu só vou saber disso daqui a dois dias. E já contou para o seu Nicolas, amiga? Não. Não, eu não contei para ninguém. E, sinceramente, eu não quero que o Nicolas saiba. Mas por que, Jenny? Porque o médico disse que o papiloma pode ser passado para o parceiro. Mas vocês não... não... Não. Não aconteceu nada. Eu nem sei o que fazer. Eu quis contar para você antes de qualquer pessoa. Amiga. Amiga, tudo vai ficar bem. Você sabe que pode contar comigo. Não sabe, meu amor. É, amiga. Eu sei. Vai ficar tudo bem, amiga. Vai ficar tudo bem. Você vai ver que vai ficar tudo bem. Você vai ver. Vai ficar. Vai ficar tudo bem. Atende, filho. Por favor, atende. Você vai ver. Não. 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 Onde você está, filho? Então vão ser oito. Sim, quase um time de futebol. A ideia de ter um irmão não é o que me aborrece, sabe? O problema é quem vai ser a mãe, aquela bruxa! Ela é mesmo tão ruim, minha linda. Sim, eu não suporto ela. E eu nem sei o que vai acontecer no dia que aquela mulher botar o pé na minha casa. Não, 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 eu vou embora. Pra onde? Eu vou morar com você, sei lá. Vou morar com você, Leon. Olha, peraí, Fanny. Você tem que pensar melhor nessas coisas. Não, você não me quer na sua casa? Você sabe que eu te adoro, né? É que você não me entende, Leon. Eu não vou poder viver na mesma casa que aquela mulher. Nem mesmo pelo novo irmãozinho que você vai ganhar, filha. Tá me espionando, papai? Não, 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 claro que não, claro que não. Claro que não. Eu estava te procurando justamente pra falar com você do novo irmãozinho. Eu não pensei que já soubesse. Mas eu já sei, papai. E eu não soube por você. Soube pelo meu avô. Pois é, ontem à noite vocês não me deixaram explicar nada. Por que a gente não gosta da mulher com quem vai se casar, papai? Fanny, Fanny. Ela vai ser minha esposa. Olha. Vão ter que aprender a conviver com ela. Mas por quê? Filha, eu quero que me apoiem nisso, por favor. Você quer que eu apoie? Que você se case com uma mulher que só engravidou pra te prender? Espera, me desculpe. É isso? Perdão, você não pode afirmar isso. Quer saber? Não me interessa. No momento que a Isabela colocar o pé na minha casa, eu vou embora. Vou com o Leon. Stefania. Eu acho que não se importa que os meus irmãos saibam do seu bebezinho, né, papai? Stefania. Senhor, se quiser, eu falo com ela, não se preocupe. Me deixa sozinho, Leon, por favor. Obrigado. Eu acho que não se preocupe, não se preocupe.